A Lua é um dos maiores mistérios do universo conhecido. Ela é o único satélite natural da Terra, e sua presença tem sido fundamental para a vida aqui no planeta, regulando as marés e os ciclos de vida na natureza, por conta da sua força de atração gravitacional. Com cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos, a teoria mais aceita é que ela tenha sido formada a partir de um impacto entre a Terra e um corpo celeste. No entanto, ainda há muito que não sabemos sobre essa fascinante esfera cósmica, desde as suas origens até as suas propriedades geológicas e os seus possíveis segredos, escondidos. Recentemente, a Agência Espacial Norte-Americana divulgou algumas descobertas surpreendentes e intrigantes que sua sonda espacial lunar Reconnaissance Orbiter descobriu na Lua. No vídeo de hoje, você vai saber mais sobre essa descoberta, sobre os poços lunares, a busca por água na Lua e sobre outros mistérios desse fantástico satélite natural que sempre intrigou a humanidade. Mas antes de assistir a este vídeo, não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, colabore para que possamos chegar a 4 milhões de inscritos, não esquece de clicar também no sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo nosso, nos siga na conta oficial do Instagram do Mundo Desconhecido, o link está aqui abaixo na descrição do vídeo, e no final, você deixa esse comentário que é sempre muito bem-vindo aqui no canal. Bora pro vídeo! A Lunar Reconnaissance Orbiter, ou apenas LRO, é uma sonda espacial americana lançada em 2009 com o objetivo de mapear a superfície da Lua em alta resolução e coletar dados científicos sobre seu ambiente espacial e sua geologia. A sonda foi lançada a bordo de um foguete Atlas V, um veículo de lançamento descartável, e entrou em órbita ao redor da Lua cerca de 5 dias depois. A sonda possui uma variedade de instrumentos científicos, incluindo câmeras, radares e espectrômetros que permitem que os cientistas possam mapear a superfície lunar em alta resolução, estudar a geologia do satélite, medir a radiação cósmica e estudar o ambiente espacial ao seu redor. Desde que foi lançada, a sonda tem transmitido uma enorme quantidade de imagens e dados científicos de alta qualidade, trazendo dados e descobertas surpreendentes para os cientistas. Além da falta de atmosfera, da gravidade reduzida, das altas taxas de radiação e muitas outras questões que seriam indispensáveis para a sobrevivência humana, as temperaturas na superfície lunar variam muito e isso poderia ser altamente prejudicial para as futuras explorações humanas na Lua. Mais recentemente, astrônomos da NASA descobriram que alguns trechos da Lua podem ter temperaturas adequadas para a presença humana. A descoberta é realmente inovadora, pois para os pesquisadores, esses locais podem servir de base para missões e explorações. Para os pesquisadores, isso acontece devido ao fato de que esses trechos estão localizados em áreas onde há a presença de sombras permanentes, áreas que os cientistas chamam de poços lunares. Por não serem atingidos pelos raios solares diretos, esses poços podem ser encontrados sobretudo nas crateras polares da Lua, que são áreas que ficam permanentemente escuras devido à topografia da Lua. Devido a essa falta de iluminação solar direta, essas áreas têm temperaturas extremamente baixas, que podem chegar a menos 250 graus Celsius. Isso tornaria essas áreas inabitáveis para humanos, mas a região que os cientistas encontraram são locais sombreados que possuem uma temperatura constante e mais agradável. Essa temperatura altamente confortável ao corpo humano abre novas possibilidades para as explorações lunares, porque pode ser um excelente abrigo para os astronautas contra as duras condições da superfície lunar, já que a Lua, por si só, já é bastante hostil à vida terrestre. Em 2020, a NASA anunciou a descoberta de água na Lua. Mais recentemente, cientistas chineses afirmam ter encontrado substância na superfície da Lua em forma líquida. A água líquida foi detectada na Lua a partir de amostras coletadas, segundo um artigo publicado na revista científica Science. Os autores do estudo disseram que essa é a primeira vez que sinais de água são registrados de perto e com alta resolução no satélite natural. O estudo foi baseado na análise de amostras de rochas de poeira que foram coletadas pela sonda Change-5 que foi lançada em 2020. Até agora, cerca de 2 kg de compostos e substâncias foram coletados da Lua pela sonda chinesa e os pesquisadores esperam que as futuras missões possam revelar ainda mais sobre esse misterioso lugar. De qualquer forma, a quantidade de água encontrada na Lua não seria o suficiente para tornar esse satélite um lugar habitável. Essas estruturas esféricas encontradas na superfície da Lua são chamadas oficialmente de cúpulas Grifson. Elas foram descobertas no ano 1878 pelo astrônomo alemão Franz von Grifson, com a hipótese de que poderiam ser cidades lunares. Essa teoria gera polêmica até os dias de hoje. E mesmo não havendo evidências concretas de que essas estruturas são frutos de alienígenas, algumas pessoas afirmam que elas são uma prova de misteriosas civilizações alienígenas na Lua. Mas pesquisas científicas possuem outras teorias a respeito dessas formações. Alguns cientistas apontam que essas cúpulas são simplesmente formações rochosas naturais, resultantes de erosão ou outros processos geológicos. Mas não apenas isso. Outros cientistas acreditam que essas cúpulas na verdade teriam sido formadas por depósitos de material vulcânico ou por processos de meteorização. Recentemente, observações da sonda lunar da NASA mostraram que essas estruturas são diferentes do terreno ao seu redor, que é coberto por antigos fluxos de lava basáltica endurecida. Os cientistas descobriram que as cúpulas foram formadas por erupções de lavas silícicas, que são muito diferentes das lavas basálticas e não fluem facilmente. Isso significa que essas estruturas não são formadas por processos naturais comuns como, por exemplo, as erupções vulcânicas que acontecem aqui na Terra. Alguns cientistas sugerem que elas são resultados de vulcões silícicos, que contêm um dos magmas mais raros do mundo e que são muito semelhantes ao granito. Mas ainda não se sabe como isso é possível na Lua, principalmente porque lá não há água, muito menos placas tectônicas. O fato é que as cúpulas da Lua ainda são um mistério para os cientistas, por isso entender como elas foram criadas ainda é uma missão a ser resolvida. A próxima grande missão da NASA à Lua, segundo as estimativas, vai acontecer até 2025 e possui o objetivo de pousar um homem e uma mulher na Lua. Mas antes dessa missão, vamos acompanhar de perto o Viper, o novo robô que a NASA quer pousar na Lua ainda este ano. Nessa missão, o rover de quatro rodas irá explorar durante 100 dias as regiões polares do sul da Lua em busca de sinais de água lunar. É certo que a Lua sempre foi um grande motivo de mistério para os seres humanos, mas parece que estamos cada vez mais perto de descobrir sobre esses mistérios. O que você acha que são, afinal de contas, essas cúpulas encontradas na Lua? Escreva o que você achou desse vídeo aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir ao vídeo até o final. Não esquece, deixa aqui teu like, se inscreve no canal, clica no sininho de notificações, nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram, o link está aqui abaixo na descrição do vídeo e deixa aqui teu comentário também que é sempre muito bem-vindo. Ok? Um forte abraço pra você, tudo de bom e até amanhã às seis da tarde no próximo vídeo aqui no Mundo Desconhecido.